A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará fechou o relatório sobre a chacina de 10 poceiros mortos semana passada numa fazenda na cidade de Pau d'Arco. O documento traz relatos que reforçam a tese de massacre. O relatório traz o testemunho de sobreviventes e também de parentes de mortos na chacina, como o pai de Hércules de Oliveira, de 20 anos, a vítima mais jovem. Ele disse que o IML não deixou que a família visse o corpo do filho, apenas foi permitido fazer o reconhecimento pelo rosto. Porém, uma testemunha não identificada por motivos de segurança afirmou que viu as marcas de tiros no peito de Hércules. Os deputados também ouviram um poceiro que estava no acampamento no dia da ação policial. Ele contou que o grupo estava sentado de costas para a direção de onde a polícia veio, e que ouviu o delegado Miranda gritar, ninguém corre que vai morrer. E em seguida, começaram os tiros. Ele disse que viu a presidente do acampamento, Jane Júlia, tumbar. O sobrevivente também conta que conseguiu fugir engatinhando pela mata, mas ainda ouviu quando os policiais espancavam seus amigos capturados. Ouviu os tiros e os gritos das pessoas sendo mortas e completa. Não deu tempo de nada. A polícia já chegou atirando. O delegado Valdivindo Miranda é diretor da Delegacia de Conflitos Agrários em Redenção, Sudeste do Pará. Ele está entre os 29 policiais afastados depois da ação. Houve de tudo naquele local, menos um confronto. Pessoas baleadas pelas costas, pessoas baleadas na cabeça, nas nádegas, suspeitas de tiros a queimar roupa no coração. Portanto, tudo indica uma barbárie ocorrida nesse local. A comissão de deputados preservou a identidade das testemunhas por questão de segurança. O único sobrevivente da chacina protegido pelo Estado é a vítima ainda internada no hospital. Segundo o relatório, ainda há desaparecidos. Entre eles, uma agricultora que foi vista saindo do hospital de redenção na companhia de um delegado. Um dia após o conflito. De acordo com testemunhas, outro poceiro teria saído algemado da fazenda Santa Lúcia. Ele também não foi mais visto. Em nota, o governo do Estado do Pará disse que não foi omisso em relação ao episódio em Pau d'Arco. Mandou instaurar inquérito policial e afastou os 29 policiais envolvidos na operação na fazenda.